Olá meus amores, boa tarde gente, vamos começar mais um vídeo para o nosso canal, o vídeo de hoje quero mostrar para vocês, dando uma de pintor aqui, passando aqui uma mãozinha de tinta aqui aqui nesse quarto, nessa sala onde eu mostrei para vocês que foi onde o Emmanuel ficou quando ele chegou então aí tinha uma mãozinha de tinta já aqui, aí eu estou passando uma mãozinha para tirar a poeira eu comprei, falei para vocês que eu ia trabalhar na eleição, aí eu vendi as árvores, minhas coisas e ao meu dia ali comprei, uma lata de tinta e aí eu estou passando aqui na parede aqui para dar um visualzinho mais diferente então eu não sei pintar não gente, mas eu vou, mas eu estou tentando aqui, estou melando aqui o chão e a parede Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, a pintura que nós fez Não ficou, gente, boa, perfeita Assim também, porque a parede não é emaçada, né? Mas, como eu falei pra vocês Foi só uma letra que eu comprei, gente Aí eu peguei, comprei e passei Porque eu não posso, né? Então, eu tinha que fazer tudo Mas aí eu tintei a sala aqui, ó Que é pequenininha aqui E a cozinha, tá? Vou mostrar também aqui a cozinha pra vocês E ainda não terminei de arrumar as coisas, tá? Porque eu tô esperando Ah, eu comprei um painel Eu tô esperando arrumar a loja É, eu não tava vindo lá, tá? Aí quando eu montar, eu mostro pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui, vou ficar a cozinha Aí a cozinha, eu não terminei ainda de pintar Eu pintei só essa parede aqui, ó Ontra à noite Já era tarde da noite Eu tava pintando, gente Sozinha, meu Deus Pintei essa daqui Aquela dali eu tinha pintado já antes de ontem, tá? E ali eu pintei antes de dia, ó Aquela ali do lado da geladeira Aí eu pintei, tá? Olha a bagunça que tá aqui, gente Ó, porque Eu não falei pra vocês Eu acho que eu não tinha falado pra vocês ainda Eu vendi meus dois armários Eu tinha dois armários e ainda tá aqui É aquele ali Que eu vendi pra minha mãe, tá? E esse aqui que eu vendi pra uma outra pessoa Que pode me pegar outro, tá? Então, eu vendi esses dois armários E aí eu comprei esse, né? Peguei o dinheiro desse daí Dei uma entrada nesse aqui Aí eu comprei esse, gente Pra ver se diminuir, né? Se cabia a minha bagunça, né? Minhas vazias, minhas coisas Mas não vai, não vai dar Aí agora eu não sei nem como é que eu vou fazer Porque eu já vendi, né? Os outros dois Aí eu não sei Não cabem as coisas Um monte de coisa que tem aqui ainda pra arrumar E não cabem, tá? Aí eu comprei esse aqui, gente Ó, eu vendi esses dois Porque eu já falei pra vocês, né? E dei uma entrada nesse aqui, tá? Aí eu fiquei Facelei as prestações Fiquei pagando Porque é muita coisa que eu tenho É muita vazia Eu gosto muito Aí É Não dá pra colocar tudo Mas eu vou fazer o possível Pra não colocar aqui dentro Os alumínios As panelas de alumínios Um bocado das coisas Quando eu terminar de De organizar tudo Eu mostro pra vocês, tá? Eu queria pintar o resto da pãozinha Que ficou aquela parede ali Que minha foi pintada, ó E a salinha aqui do meio Mas aí A tinta não deu Pra essa paredinha aqui Eu acho que ainda vai dar Ainda tem um restinho ali Eu vou ver se dá Agora pra outra não dá Mas Fazer o que der, né? Que não der Não é nem tão caro Mas Faltou Um dinheiro, tá? Então tá Depois eu vou continuar E dar no vídeo Eu vou continuar o vídeo, tá? Quando eu terminar de arrumar Gente, então Eu terminei aqui a pintura A pintura mesmo Porque Eu não sei pintar, né? Mas como eu não posso pagar Aí eu pintei Aqui mais ou menos Nem tampei os buraquinhos Do Aqui que a gente já tinha colocado Outras coisas, né? Mas eu vou tapar, gente Eu vou tapar tudinho Vou passar uma tintazinha por cima Aí Eu peguei Mudei a sala pra cá, tá? Coloquei o sofá aqui, ó Coloquei o sofá aqui E Coloquei o painel, né? Porque como eu falei Meu painel quebrou O outro que eu tinha E aí foi O jeito que eu comprei Esse daqui, gente Eu não tinha como Eu colocar a televisão Aonde, né? Aí eu comprei esse aqui Só que eu ainda não coloquei A televisão aqui, tá? Depois que eu vou colocar Aí eu terminei Um pouco na cozinha também Não terminei Praticamente em tudo Só que Eu vou mostrar aqui Muito legal mesmo Nossa equipe Botou essa cama No lugar certinho Aí eu dei só uma organizadinha Aqui nessa mesa Né? Uma organizadinha Aqui nessa mesa E dei uma organizadinha Na geladeira Ainda falta ainda Eu arrumar Esse monte de coisa aqui, ó Tem cinco Cinco vacias Cheas de vasilha ainda, gente Pra guardar E aí o armário Que eu comprei Não coube Não coube as vasilhas Então agora eu tô aqui Sem saber o que fazer Como que eu vou fazer Eu não sei se eu compro Um balcão Né? Pra poder colocar O resto das coisas Ou se eu compro Um outro armáriozinho Mais pequeno É... Porque eu não tô Podendo fazer Compra, né? Agora Mas aí Vai ficar assim Até eu resolver O que que eu vou fazer Esperar esse black fight Que vem aí Pra ver se eu consigo Comprar alguma coisa Então Aí eu quero terminar Meu vídeo, né? Por aqui Como sempre Pedindo que vocês Deixem o seu Joiazinha aí, né? Não esqueçam, gente De... De curtir o vídeo Tá? E se inscrevam também Tá, gente? Se inscrevam Por favor Por favor Que vocês que estão Me assistindo Se inscrevam lá Eu acho que não custa nada Tá? Se inscrever Deixar o like Compartilhar esse vídeo Tá? Pra poder me ajudar É... Que eu... Tem hora que eu fico Até assim, gente Preocupado, né? Porque ainda Tá tão longe Essas horas Que eu... Pra mim chegar No meu objetivo Né? Faltam muitas Muitas horas Mesmo, gente Ó Mas eu sei Que se vocês Foram se inscrevendo Cada pessoa que se inscrever Assistir um pouquinho Eu chego lá, tá, gente? E eu quero agradecer A todos A todos Quero mandar um beijo Pra todos Os meus inscritos E... E um abraço Do fundo do meu coração Pra todos, tá? Pra todos E... Até o próximo